Música 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 E ora boas pessoal aqui fala do meu e damos aqui Mais um vídeo pois é pessoal esta vez Aqui um vídeo épico um vídeo novo aqui de uma Série como é acontecer aqui no meu canal No canal dos galões vocês estão a ver os participantes Todos ai não se preocupem com as cores portanto Vocês estão ai a dizer ai tal todas as mesmas cores Desculpem estar a começar assim o vídeo mesmo Frenético mesmo porque basicamente Isto é ultra hardcore não sei se vocês sabem Basicamente Vocês só recuperam vida com uma sastas Poderosas daquelas douradas e são Feitas com lingotes Basicamente o objetivo é nos matarmos Já disse basicamente umas 50 mil vezes mas não importa E É isso Já me estou aqui a engasgar todo porque já estou nervoso Porque eu quero ganhar esta shit Provavelmente não vou ganhar de certeza não é Mas pronto não importa vamos lá tentar ao menos Mas vamos para qualquer lado Eu tenho ali as coordenadas em cima pessoal Porque eu tinha um minimapa e retirei o minimapa Porque nós decidimos entre todos que era um motorista Vamos usar minimapa porque Era muito OP Porque vocês conseguem ver as cabeças e ques e E é isso é boa fatela para os outros estão a ver O objetivo é nós recolhermos alguma comida Que vai ser o que eu vou fazer Podíamos também recolher uma maçã Mas eu não vou fazer isso para agora Estou-me a cagar para a maçã Depois se calhar vai-me ser útil É como eu vos disse só podem recuperar com maçãs douradas E maçãs douradas não das jutes Maçãs douradas das jutes Estamos a jogar isto em 1.8 Acho que está tudo dito mesmo agora Agora acho que mesmo está tudo 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 dito Ok eu não vou perder muito mais tempo Eu vou ficar aqui perto Nós só podemos matar na segunda noite Só quando ficar de dia Vou perguntar só vale matar Quando ficar de dia né Vou perguntar que é para saber né Para depois não infringirem nenhuma regra E fuck it up E fazer uma batista qualquer Eu não queria muito Vocês aqui não podem saltar tem que ter boa equidade com tudo Time to mine Pô já está aí o Rayan Já está aí a dar-lhe minamento Eu tinha o wood Está pessoal ainda agora a apanhar a madeira Eu já apanhei Acho que vou ficar mesmo aqui Oh caralho estamos aqui para um pequeno Se tivéssemos melons era epic Porque eu assim se calhar arriscava melhor nether Agora se não temos os senos não vale a pena né Ok 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 Temos aqui uma gruta nice Já vamos aí para essa gruta mesmo Oh está ali o Raider Está ali vamos Estou fodido Já perdi vida mano Já perdi vida assim do nada mesmo Do nada perder vida mesmo Assim não é Pedro Isto assim é estupidez Já perdi Já perdi Ah fui o único que já perdi O Parreira também não perdeu não Fui o único que já perdi Foda-se a sério puta de azar mano Puta de azar Vamos apanhar mais um bocadinho aqui disto WTF WTF É É Está nos réc Está aí o Chantrick a entrar Amt Isto é sim Ele já está aí a desmoralizar Porque eu perdi vida a descer É verdade Foi um Jutsu do caralho Ele te morreu ou não Perdi-se só o meio O Chantrick entrou mais tarde Não sei se a Net Ele foi abaixo Sendo assim é possível Esta Jutsada também é possível Pronto não há problema Vamos agora descer outra vez Mas agora descer com cuidado Para não perder vida Ou seja Já descer por aqui assim não se perde vida Ok Nós vamos agora Trabalhar isto Ficar com esta madeira assim Pegar E fazer mais umas cenas destas Fazer um forno também Falta-me um Para fazer uma picareta Aitar esta picareta já Aqui à merda não Não vou deitar nada à merda Porque isto Provavelmente Não vai ser assim tão liso Quanto se está a pensar Já fazer aqui um forno Apanhar aqui este carabão E meter já a comida a cozinhar Por não ter de me preocupar com a comida Agora para o principio Eles já devem estar todos full iron E eu aqui com isto Certeza Aposta-se Mas pronto não importa Um gajo tendo-se amanhã né Já que eu já estou no Jutsu Já perdi boa vida O gajo tendo-se meter aí direito Nas cenas Ao menos aqui fazer o caminho Para descer direito Será que esta gruta vai ser alguma coisa de jeito E não vai estar full of monstros Ok calma Temos aqui já Iron Que é tipo Quase o essencial Vão meter só uma beca mais alta Exatamente Tenho mas é medo de monstros mano Que isto pode ter aqui monstros Vocês não estão a perceber a gravidade da situação Eu vou falar pode ter aqui monstros E eu vi esqueletos Esqueletos não zombies Ó Não esqueletos sim Mesmo esqueleto não é zombies É esqueleto Que ainda pior Fedei para os esqueletos da merda Calma Esta gruta parece-me muito perigosa Mas eu vou tentar Vou arriscar mano Eu já disse Se eu podia jogar tipo aqui a pussy Estão a ver Para tentar sobreviver mais tempo Mas eu não quero isso Eu quero mesmo tentar E ah se consegui conseguir Se não consegui foda-se Vai tipo andar aí a jogar assim a maricas Isso não é pio Temos aqui já comida Tá bom Não vou comer mais nada agora E ah vou partir esta cena aqui E vamos levar isto lá para baixo Depois vamos ter de meter isto a cozinhar né Vou apanhar aqui mais uma bequinha de carvão Só mais uma bequinha mesmo Eu provavelmente estou a gravar com facecam Exo eu se isto não me impedir Usar para eu sim Isto vai ser dividido em episódios de 15 minutos Portanto Esperem ir por muitos vídeos destes Eu espero que vocês deixem o vosso apoio Épico Como sempre deixam Mas mesmo aquele mesmo apoio potente Forte mesmo Acho que posso contar com isso Caralho Caralho Está aqui enfriando a puta de um zombie Calma Caralho Aí está Rebentou Não tem nada aqui Leg Nope Nope Ok Estou aqui para ser uma lega Estou a ficar já muito nervoso mano Não pode ser Isto é uma merda Quando vocês começam a enervar É uma merda Ok Vamos lá Procurar aqui mais cenas Au bocado estava em um sítio muito mais fiz Estava para descer A pôles e não desci Voltei para cima Não 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 Foda-se não me acredito É sério Nepp vocês estão a gozar comigo Foi a pior escolha de sempre a merda desta gruta Vou fazer aqui uma senhora assim com lá E vou minar para baixo Vai ter mesmo de ser Se não estou fodido Se não não duro 10 minutos Nem dura um episódio Como isto está a correr Mas tem de calma Vocês Ai tal O ultimate já perdeu vida Ai faleceu logo É assim que o pessoal pensa todo E é assim até que seguro Que eles pensem Que assim pensam que está easy para eles E não vai estar assim tão easy Tente de calma Dois corações é uma merda Já é uma diferença de caralho Mas Pá Não podia fazer nada Eu vi Corri logo Pensando em levar Mas também não estou com muita sorte Fuleira na armor Você precisa de muita sorte Também pode estar a petar Mas vamos lá ver Portanto estamos a fazer branch mining Agora que vai ser a única coisa Que me vai restar A única opção Porque se eu ficar lá em cima Ainda faleço Já estou quase mais para lá Do que para cá Não se curtei isso Mas vamos lá Mesmo na agressividade Adquirir hardware Refasta também já está Eventos marking Não sei o que é que isso quer dizer Ou melhor Não sei aqui também que se refere Ok estamos aqui Iron Uma merda de iron Não não Se calhar mais uma bequinha Do que eu pensava Já Não vou Vou já começar aqui já A fazer dois fornos Mas é exatamente Exatamente Vou fazer já isso É melhor Vamos já destacar aqui Fechar aqui isto Vamos por etapas E sempre fechando as partes Onde nós estamos Que assim se nascerem monstros Eles não bem ter connosco Basicamente Ok vamos fazer aqui Outro forno Como eu estava a dizer Podemos meter um forno Em cima do outro É que é gativo isso Agora vou meter aqui Só uma bequinha Isto aqui pode ficar Isto só para cozinhar Isto Para ter pitão Isto aqui pode ficar Isto para cozinhar o iron Vamos lá Aquela gruta foi pior A escolha de sempre Pessoal Dão-nos aquela era No princípio Dentro do escarbão Mas foi pior A escolha de sempre Sem dúvida alguma Porque fez-nos perder Os corações Meio Cai para a gruta E depois um e meio De levar um hit Do merdas do esqueleto Mas pronto Vamos lá Não vamos a goirar Vamos continuar aqui Sem estar desmotivados O meu objetivo Não vai passar por Por ir coiso Por ir ao Nedra Nem nada Essas cenas Porque eu acho isso Muito agressivo E morre-se muito easy E também para ir ao Nedra Vocês sobes como pensaria Se vocês encontrassem Os melões Ah sim os melões Sobes como pensaria Dessa maneira Deixa eu ver se mais alguém Perder a vida O Ned também já perdeu um coração Eu sou que estou mais na merda Até agora Só que estou em último Tipo Ok Eu não gostava Tipo de ir para bem longe Estão a ver Só queria tipo Mais uma bequinha Será que era possível Eu não sei Vamos a buscar comida Primeiro Apenhar aí Eu não estou a jogar Com shaders Nem nada pessoal Nada que vos possa incomodar Para vocês poderem mesmo Curtir aqui do vídeo Ao máximo Sem estar incomodado Sem estar incomodado Não 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 Foda-se Vou mesmo procurar diamantes Vou ser mesmo ambicioso Já vai ter de ser Qual é que a altura Ainda estamos bem altos 43 anos 11 Estamos fodidos Eu até trouxe água Para aqui Porque tipo Se eu durar muito tempo Que não me está a aparecer Porque já perdi Olha o Ned também só perdeu um e meio Também está com azar ele Mas pronto Tem galva Às vezes os que começam pior São os que terminam melhor Olha lá caralho Daqui um bocado Já venho lá em cima E faço logo a armadura de iron As partes que derem Que assim What the fuck Volta para trás Ou foi um baguzito de merda Foi um baguzito de merda Aparentemente Ok Continuar Estamos em que altura 29 Ok Aqui embaixo Porta essa picareta Não há problema Vamos lá em cima buscar E fazer outra picareta O problema é que se calhar Não vou ter madeira suficiente Para fazer tantas picaretas Quanto vou precisar Agora também estou a perder pouca fome Vou já Aproveitar e fazer isto Para caso Na pior das hipóteses Ai já entenda Também já aproveito E faço uma espada Na pior das hipóteses Ai já entenda Já se tem alguma armadura Ok Vamos lá agora fazer Então o piquex Que eu falei Yup Vamos fazer já duas Porque nós vamos precisar De certeza das duas E não vai ser suficiente Não é mesmo Ok Isto está aqui Assim Vamos minar aqui Uma bequinha para o lado Só para ver se encontra o Iron Enquanto aquilo não acaba de queimar Para depois levar tudo Lá para baixo Para o 11 Se tivesse cenas de Dima Era muito top Man Era muito top mesmo Hum Porto pois Se eu for lá fora de dia Provavelmente não vai ter Monstro nenhum Não é para me atacar Golden Apple Está quase fora de questão Também a fazer Porque o ouro É muito afetido De encontrar Pelo menos Eu sempre que joguei isto Este UHC Ultra Hardcore Nunca Nunca Tipo Só fiz uma vez Acho eu É Golden Apple Portanto Uma ou duas Golden Apple Acho que foi uma Então vamos já tapar Esta merda aqui Para não vir em monstros Com a sorte que eu estou a ter Ainda parece que já iam A dizer E não Dispensa-se isto Ok estamos 27 da altura Quando chegamos lá em baixo Mesmo que não tenha nada Quando chegamos ao 11 Começa-se A fazer a Real base A abrir tipo um quadradito E a começar a fazer Brands Main Para todos os lados Ok A pequena já está Eu vou me minar com esta Não estou a perder bem tempo Se estiver a minar com aquela Que se foda Já estamos nos 17 16 15 14 Ok grego 13 Rafaça cheio de sorte Encontrou-me uma ravina Ou se queira está a fazer fake Não sei É possível também Isto aqui no HCM Um bocado a ar de cor Saber se eles estão a falar a verdade ou não Mas também que é cativo Nós não temos de Estar-nos a Regir por o que eles estão a dizer Ok Só não quero que me caia lá bem em cima Se possível Só isso mesmo Ok Vamos agora em frente E agora aqui sim Vamos fazer então O spot Ou melhor Não vamos fazer spot nenhum Mas é continuar sempre à procura Sempre em frente Assim mesmo Sem fazer tipo um sitio onde Cozinhar nem nada Quando encontramos Dimas ao Iron Um gays para Cozinha e feito E tocando outra vez Ok Nós ficamos aqui com 4 de Iron Dá para fazer umas botas Mas eu não vou fazer nada agora E aí E aí E aí